Há mais de 100 anos, a Santa Casa BH oferece tratamento oncológico à população. Foi a primeira instituição de saúde de Minas Gerais a cuidar de pacientes com câncer. Em 2021, o hospital inova mais uma vez no atendimento a pacientes que lutam contra a doença pelo Sistema Único de Saúde, inaugurando, com muita alegria, o Instituto de Oncologia da Santa Casa BH. A unidade nasce com o propósito de garantir mais qualidade e segurança na assistência. São cinco andares, com toda a infraestrutura necessária para o atendimento. A centralização da assistência ao paciente possibilita mais agilidade nas interfaces, desde o diagnóstico da doença até a definição do plano terapêutico, com discussão dos casos pelas especialidades multidisciplinares envolvidas. Em sua jornada, o paciente é acompanhado por uma grande equipe. São médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e radioterapia, psicólogos, nutricionistas, gestores e vários outros profissionais que têm muito amor pelo que fazem, promovendo acolhimento e atendimento humanizado. Todo esse cuidado traz aos pacientes melhores prognósticos na luta contra o câncer. A infraestrutura do Instituto é completa, proporcionando conforto fundamental para quem está enfrentando a doença. O ambulatório pediátrico possui 17 pontos para tratamento de quimioterapia, sala de observação com três leitos, sala de procedimentos e sala de curativos. No ambulatório adulto, são 88 pontos para sessões de quimioterapia, sala de urgência com três leitos e sala de observação com quatro leitos. Com essa nova reforma, houve uma modificação muito grande, é melhor distribuído, os consultórios lá em cima são muito bons. Eu acho que de Belo Horizonte não tem local melhor do que aqui. Atenção dos atendentes, com carinho, eu acho que é importante isso. Já faz os exames todos, se precisar de algum exame mais complicado, então o exame que você demorava quatro, cinco meses, seis meses para fazer, está fazendo com três dias, então isso é muito importante para a saúde dele. O SUS em Belo Horizonte e na Santa Casa, a referência, eu acho que no Brasil inteiro, acho que não tem no Brasil um local de atendimento como esse aqui está tendo. Me colocam acesso, me dão remédio para sarar e tem que ficar deitado o tempo todo. Quando eu estiver bem e o exame estiver bom e eu estiver ótimo, aí eu posso ir para casa. Mas se eu não estiver bom, eu não posso ir para casa. O Instituto de Oncologia da Santa Casa BH tem dois aceleradores lineares para radioterapia, farmacotécnica com três capelas para preparação de quimioterápicos, laboratório com três salas de coleta, duas brinquedotecas, uma no ambulatório pediátrico e outra na ala de radioterapia, salas de espera confortáveis e 37 consultórios médicos e multidisciplinares. Além dos ambulatórios, quatro alas inteiras da Santa Casa BH são destinadas exclusivamente a quem precisa de internação. Três unidades para pacientes adultos e uma para cuidados pediátricos. A Santa Casa BH é um dos hospitais que mais atendem pacientes oncológicos em Minas Gerais. Em 2020, a instituição ofereceu mais de 32.600 consultas e 1.700 internações a pacientes com câncer. Realizou cerca de 21 mil sessões de quimioterapia e aproximadamente 16.500 sessões de radioterapia. Também foram mais de 10 mil procedimentos e cerca de 2.500 atendimentos de urgência, exclusivamente a pacientes que enfrentam a doença. Agora, com o Instituto de Oncologia, a Santa Casa BH triplica sua capacidade de atendimento a pacientes que estão na luta contra o câncer. Mais do que um projeto grandioso, é um sonho conquistado, trazendo esperança, dignidade e atendimento humanizado a milhares de pessoas que necessitam do Sistema Único de Saúde. Obrigada por cuidar tão bem de mim. Eu te amo, meu amor. Obrigada por cuidar tão bem de mim.